A gente aprende na bruxaria, é uma pergunta que caiu exatamente no momento que você falou do reiki da tia do tricô, que a oração, o passe, o benzimento da tia do tricô, às vezes ela é mais forte do que aquela que a gente aprende na igreja. Então, o reiki que a gente não deve fazer, que é essa linhagem que você fala, que você comenta... Não, não estou dizendo que não deve fazer. Eu estou dizendo que as pessoas tendem a abandonar esse reiki. Entendi, entendi. Entendeu? É porque quando você comentou de ser uma magia oriental, a primeira coisa que me acendeu a luzinha foi se a magia, magia japonesa não devia estar no suço, porque já vai para um lado que não deveria estar ali. Aquilo já me acende uma luzinha. E quando ele está em vários lugares, quando você foi falando, poxa, você recebe pelo alto da sua cabeça, ele se expande no seu coração e você transmite pelas mãos. Eu falei, cara, isso daí é o que eu aprendi a fazer com o tambor há 20 anos atrás, 18 anos atrás. Só que o meu é escandaloso, né? Se eu fizer isso em cima de alguém, eu acordo a pessoa, não ajuda ela a dormir. Eu queria que você falasse sobre exatamente isso, sobre se essa tradição, quando ela começa a se tornar popular, ela perde força ou ela continua com a mesma potência, já que, por ser um sistema mágico, de repente, o caminho folclórico, quando eu falo folclórico, é do folklore mesmo, da força da palavra do povo, mesmo que ela disperse, que ela se dilua na sua origem, ela continua com a mesma potência, ou ela ganha essas firulas de reiki xamânico, reiki quântico, reiki arturiano, se isso acaba deturpando demais o reiki e ele se torna uma outra coisa. Como que você vê esse caminho? Antes dele falar, vou só fazer um outro comentário que o André falou desse negócio de linhagem. Era a minha próxima pergunta, mas eu vou juntar numa só. Porque a gente tem umas ordens iniciáticas. Vamos falar até da Wicca, por exemplo, se você vir e falar, eu sou fulano, iniciado pelo Gerold Gardner. Existe um pedigree. Ah, eu estou no martinismo, eu tenho meu iniciador, que teve iniciador dele, que teve iniciador dele. Se eu subir sete negros, eu chego no papi. Então existe uma linhagem ali séria. E no reiki, teoricamente, se você foi iniciado para alguém, que foi iniciado para alguém, que foi iniciado para alguém, você vai ter que chegar no Yusui. Mas o que a gente tem visto por aí é que a maioria dali é da linhagem do mestre PDF, que é o que mais tem na internet. Então como é que funciona esse reiki? Por outro lado, na bruxaria, a gente tem um monte de nego que foi lá do Gade, que é uns bruxos de merda. E uns caras que são, vira latão total, que foram iniciados sozinhos, que são uns bruxão. Então no reiki acontece alguma coisa assim, eu queria que você falasse mais ou menos desse contexto. Acho que era isso que o André está perguntando, eu complemento a pergunta. Tá, vou juntar as duas perguntas, tá? Vamos pensar da seguinte forma. Você tem um conhecimento, que é um conhecimento que foi descoberto, inventado, pensado, esquematizado, documentado por alguém. Esse conhecimento foi passando de gerações por gerações de forma oral. E ele chegou hoje num conhecimento que você tem várias vertentes. Então, por exemplo, o reiki tradicional japonês, o Sui, ele tem por obrigação respeitar o método chamado reiki rioho, que é o método que foi criado por o Sui. Se eu não respeito o reiki rioho, eu estou fora dessa linhagem. Só que tem um problema aí. 90% da documentação que Mikau Sui escreveu queimou no terremoto de 1924. Então o que você tem é um folhetinho que ele distribuía na porta da escola dele lá para explicar o que era o reiki. Então o que ele tinha escrito sobre os símbolos, o que ele tinha documentado, isso tudo se perdeu, porque pegou fogo. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, quando me falaram Chokurei. Chokurei, para quem não sabe, é o primeiro símbolo que um reikiano aprende. Chokurei é um símbolo para ativação energética. Você vai ativar a energia na sua mão e ao invés de você demorar cinco minutos, você vai demorar três. Isso para fazer a transmissão da energia, certo? Isso é uma outra coisa que eu não consigo conceber. Como é que eu vou quantificar a transmissão da energia em uma unidade medida que é artificial, que é o tempo? Então, para mim, isso também não é uma coisa que cabe bem na minha cabeça. Mas, enfim, é assim que se faz. Se você não tem o Chokurei, você leva cinco minutos. Se você tem o Chokurei, você leva três minutos para energizar uma área do corpo. Quando você vai pesquisar sobre o Chokurei, você descobre que o símbolo Chokurei, que é como se fosse um turbilhão com um rabinho aqui. Deixa eu pegar o Chokurei aqui para mostrar para vocês. Quando você vai pesquisar sobre o Chokurei, que você percebe como é que eu faço para compartilhar. Eu quero compartilhar só a janela. Não dá, né? Dá. Vamos compartilhar aqui. Espera aí. O share screen embaixo do verdinho. Não, vai aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí? Deu para ver? É isso. Esse aqui é o Chokurei. Ele é um símbolo que tem um sete, como se fosse um sete. E aí ele dá o quê? Ele dá uma, duas, três voltas e meia. Esse símbolo é um símbolo tibetano. Só que a expressão Chokurei é uma expressão japonesa que era usada pelo imperador nos seus decretos. Então, o que acontece? Se juntar um símbolo tibetano com uma expressão japonesa que significava basicamente o seguinte, que se cumpra a ordem do imperador. Então, isso é uma coisa que é muito comum quando você está construindo um conhecimento oralmente falando. Você mistura as histórias. Cada um que conta aumenta um ponto. E aí, quando eu fui estudar, eu descobri o seguinte. Se eu pegar esse símbolo tibetano, eu tenho o quê? Eu tenho a composição aqui dos chakras. Olha aqui, ó. Chakra coronário, o laríngeo, o chakra cardíaco, desculpa, coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o sexual e o básico. Então, eu tenho todos os chakras da representação hindu. E se eu fizer o fluxo da energia, eu sigo o caminho da kundalini. Eu estou descendo do chakra laríngeo, do coronário, para o básico. E do básico, eu vou para o laríngeo e assim vai. Então, eu crio a minha realidade através da fala. Através da fala, eu manifesto as minhas emoções. Através da manifestação das minhas emoções, eu visualizo, eu me responsabilizo por aquilo que eu faço. E, por último, eu tenho o poder pessoal que manifesta através do amor. Então, você tem uma historinha que é contada nesse símbolo, só que ninguém explica isso nos cursos de reiki. Isso aqui, a gente vai buscar esse conhecimento em coisas mais antigas, que é esse espiral. Está vendo aqui? Aqui, eu tenho esse gráfico que mostra esse conceito. Quando a gente faz essa associação, coronário básico, frontal sacro, laríngeo, plexo solar e o cardíaco, a gente entende que esses fluxos energéticos estão conectados. E aí, quando você vai aplicar o reiki, se você faz essa duplinha, você tem uma eficiência maior na aplicação. mas isso é uma coisa que a gente aborda quando a gente fala de técnica. Então, olha só, eu tenho um símbolo que eu estou utilizando, que eu estou demonstrando, que está conectado a uma palavra que está dentro de culturas diferentes. Então, quando você fala sobre os outros tipos de reiki que foram ocidentalizados, na verdade, é o cara que resolve ter a marca dele e coloca lá reiki xamânico. Então, assim, o reiki xamânico marreou, por exemplo, é um reiki que você tem uma marca registrada por detrás. O reiki do ouro, que é um reiki aí também que o pessoal faz bastante, é um reiki que tem uma marca registrada por trás. Então, é uma forma comercial de trabalhar com reiki. tem problema? Não sei. Para mim, não, porque eu não me afeto muito com esse lado aí. É efetivo? Vai depender da experiência de cada um. Vai depender do que cada um vivenciou e experimentou com esse tipo de reiki. O meu reiki, apesar de ser tradicional japonês, eu uso o tambor, eu uso o mantra, eu faço emanação para equilibrar os chakras. Às vezes, eu estou com uma pessoa que está muito desarmônica, eu não vou ficar cinco minutos em cada chakra. Eu vou dando golpe de energia com o mantra daquele chakra para aquilo ser mais rápido, porque senão eu vou levar 40 minutos com a pessoa, eu posso fazer em 15. Então, tem técnicas e técnicas. Então, eu acho que as pessoas vão acoplando técnicas e vão criando essas vertentes aí do reiki, tá? E aí E aí